He's ready! I'm the master of your destiny! This is the theme of Nelson Motta. 50 years, she was born in the biggest rock band of all the time. The Queen, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor and John Deacon Iniciava uma extraordinária carreira no mundo da música pop Imortalizada por inúmeros sucessos e canções que se tornaram hinos nos estádios. No início, quando Freddie Mercury propôs o nome Queen, de conotação gay Seus colegas hétero não queriam, mas acabaram entendendo o sentido irônico e o humor inglês do nome E que Freddie seria a cabeça, o corpo e a cara do Queen Um dos diferenciais do Queen é que todos os seus integrantes eram também ótimos compositores Brian May escreveu We Will Rock O baixista John Deacon, todo discretinho, compôs nada menos que Another Bite at the Dust O maior hit da história do Queen E até o baterista Roger Taylor compôs o mega hit Radio Gaga E Freddie Mercury foi não só a grande voz, mas o autor dos maiores hits de Bohemian Rhapsody Ao hino We Are The Champions E a ultraromântica Love Of My Life Fred é um caso único na música pop, com uma voz prodigiosa e apresentações ousadas e provocativas Misturando ópera, rock progressivo, soul, jazz e funk Fazia as multidões cantarem com ele Em 1981, na primeira apresentação do Queen no estádio do Morumbi Eu tava trabalhando como comentarista E vi 130 mil pessoas cantando juntas, do começo ao fim, todos os grandes hits do Queen Em inglês Aí o empresário da banda ficou muito preocupado ali Chegou pra mim, um amigo no seu país todo mundo fala inglês Yes, my friend Inglês pra inglês ver E aí It's coming Foi byefas Querido Encontro Agora É A